Na nossa edição do Aigo News, fique por dentro dos principais acontecimentos do Universo BL. Hoje, saiba mais detalhes sobre o novo filme dos atores Zinu Neel, a nova dança das cadeiras de séries da GMM TV e também a Coreia do Sul que tá aí pra lançar um novo BL sobrenatural. Essas e outras notícias você já sabe, você encontra aqui no Aigo. Olá Fujoxis e Fudanixis, eu sou o Takashi e você está no Aigo News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no Universo BL. O BL filipino que sofreu diversos adiamentos está chegando no dia 24 de junho, que é a série Tide and Nought. Ela terá sempre seus episódios lançados todos os sábados e domingos e vai aí apresentar a vida de um cara simples que nunca teve aí tempo pra pensar no amor. Quando o coitado começa a pensar em se apaixonar e ele acaba ficando com o Chau, o boy acaba descobrindo que o seu crush está prometido em casamento. E esse casamento é um casamento arranjado. A produção ela contará com 8 episódios e tem no seu elenco os atores Dario Rodriguez e Oli Maria. E uma notícia que deixou muitas pessoas assustadas esses dias foi o anúncio da 888 sobre o desligamento do ator Japra Tchará que segundo esse comunicado o ator ele optou em não renovar o seu contrato com a empresa. Mas se esse anúncio acabou lhe causando pânico porque isso poderia afetar a série B-Mind Superstar, não se preocupe porque segundo o seu empresário o andamento da série não será afetado e a produção ela vai ser lançada normalmente. Mas o grande problema será se já e First terão novas séries aí nos próximos anos. E sem dúvida a gente não vai curtir nada nada esses dois separados. Mas uma coisa que você pode curtir agora é esse vídeo. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Na Coreia do Sul teremos aí o lançamento de uma nova série e essa produção ela será produzida pela Why Not Media e Kenas. Ela vai apresentar a história de um jovem, o Dong Wok, que ele sofre aí de insônias, tudo isso devido a fantasmas. Porém em um dia ele acaba dormindo confortavelmente ao lado do Dong Hyun. A produção ela ainda não possui uma data de estreia e ainda também não tem um elenco divulgado. Então fica ligado aqui no Aigo News porque teremos atualizações em breve. E teremos uma nova série tailandesa, porém ela terá sua estreia só no ano de 2024. Será a série Their Dopamine for Love e essa produção ela é baseada em uma novel que já recebeu mais de um milhão de visualizações. Ela vai apresentar a história de três casais e os atores ainda estão em processo de recrutamento e receberão aulas de atuação gratuitamente. Um pré-piloto já foi lançado no YouTube. A versão tailandesa de Addict Heroin está aí recrutando novos atores para sua produção. O BL ele vai receber o nome de Heroin e essa produção ela está em busca de atores e atrizes de 15 a 25 anos. A primeira série que terá um roteirista como a Inteligência Artificial já lançou o seu primeiro episódio. Essa produção ela é de Singapura e vai aí apresentar a história do Even que ele reencontra o seu melhor amigo de infância o Andrew. O grande conflito dessa história será aí o surgimento dessa amizade e do amor e o fato de que o Even vai acabar aí se apaixonando. Por esse motivo ele vai ficar com receio que o seu amigo ele seja um heterossexual. A produção ela já está disponível no YouTube. Ocorreu ontem na Tailândia o Wine Moment. Um evento que vai apresentar as produções da Nainina tudo isso para o ano de 2023 e 2024. Veja agora a lista das produções. Um evento que vai apresentar as produções da Nainina tudo isso para o ano de 2023. A produtora sul-coreana Strongberry anunciou que irá lançar uma nova produção BL e ela será a Sobrenatural. Vai apresentar a história de um Goblin que vai se apaixonar por um jovem e esse amor ele só pode existir após ele realizar um ritual para se tornar um humano. Essa produção ainda não possui data de estreia e ainda não tem um elenco formado. Vamos esperar aí por mais novidades. E mais uma vez a GMM TV vai fazer aí a dança das cadeiras e vai fazer a mudança dos atores de uma de suas produções. Agora houve aí o anúncio que o ator Mark Paquin ele deixará a série Cooking Crush e será substituído pelo Ang Pal Oshiris. Até então o conflito de agenda dos atores foi o grande responsável aí pela mudança nesse elenco. E se você ainda não está sabendo você pode ser um membro do nosso canal, receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro é muito fácil, basta você clicar no botão de seja membro e escolher o plano que mais cabe no seu bolso. E o filme tailandês After Sandal terá sua estreia marcada para o dia 20 de julho nos cinemas tailandeses, todos no Major Cineplex. O BL ele é estrelado pelos atores Inu Neu e vai apresentar a história do Plueng que após ir a um vidente ele ficará noivo do Rawi, um jovem simples do campo. Os dois eles não vão aceitar aí esse casamento arranjado, porém eles vão acabar entrando em um acordo que é passar seis meses sem ter nenhum relacionamento. E se nada acontecer ele será cancelado. O Rawi ele vai ser assombrado por espíritos quando ele vai começar aí a ter um relacionamento com o Plueng, no entanto o espírito ele vai ficar mais quieto. E logo vai ficar claro de que tudo que está acontecendo nessa casa está focado inteiramente no Rawi. O trailer oficial dessa produção já foi lançada no Youtube. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!